Os famosos são seres humanos igual nós, né? Povo comum, né? Povo civilizado do planeta Terra. Pois é, e eles também passam por situações, às vezes, que não são tão legais assim. Mas nem tudo aparece na televisão e na mídia, porque os famosos, eles sabem usar a mídia, o entretenimento, sempre a favor deles, né? Pois é, mas as declarações da esposa do cantor Leonardo me deixaram, sabe, um pouco assim, chocado. Por quê? Porque eu não imaginava que ela iria ter a coragem de falar sobre tudo isso em uma entrevista, onde ela abriu o jogo e falou, gente, sobre a real e o que está acontecendo agora e o que aconteceu no passado. Mas antes que eu dê pra vocês todos os detalhes, eu queria pedir pra você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho pra todo mundo. Olha o que disse a esposa do cantor Leonardo. Gente, eles estão juntos já há 25 anos. Vocês sabem muito bem disso, né? Pois é. Esposa de Leonardo expõe recado tomado de indiretas e metralha de uma vez por todas. Pego no ar. O que foi pego no ar? Vamos descobrir juntos? Bem, fãs de Poliana Rocha e Leonardo ficaram confusos com o possível indireta da loira. Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo Leonardo, há 25 anos e juntos são pais do Zé Felipe, que também é cantor. Entretanto, não só de flores vive o casal. E antes de conseguirem chegar no melhor desfecho e viver em seu melhor momento, eles enfrentaram diversos momentos conturbados, inclusive com traições por parte do artista. Deste modo, na madrugada da última terça-feira, Poliana Rocha fez um desabafo curioso em suas redes sociais, compartilhando uma mensagem onde reflete sobre o seu sexto sentido. Bem sincera, a esposa de Leonardo compartilhou um post de outro perfil em seus stories, onde mandou uma indireta sobre algo que está vivendo ou sobre alguém. O ruim de ser observador é que às vezes você pega no ar as coisas que você nem quer saber. Diz o post publicado por Poliana Rocha, onde ela ainda reafirmou que havia uma relação entre sua vida e a frase. Eu? Escreveu? Pois é. Como não poderia ser diferente, os seguidores e fãs de Poliana Rocha ficaram curiosos e intrigados com o mistério que a loira fez, suspeitando que tal frase seria uma possível indireta para o marido Leonardo. Bem, não faz muito tempo, Poliana Rocha aproveitou que Leonardo iria viajar e deu uma bronca no amado. Nas redes sociais, ela deu uma cutucada sobre a quantidade excessiva de bebidas alcoólicas que o amado consumia, ou consumiria nos dias em que estaria fora. E ainda mandou um recado sobre fidelidade. Meu amorzinho, nos encontramos. Nos encontramos, nos encontramos, se Deus quiser, na segunda-feira. Chega lindo, comporta-se. Não beba muito. Você tem dona. Você é meu Juju. E um beijinho no coraçãozinho, disse Poliana para Leonardo. Gente, vocês acham que o Leonardo não pula a cerca? Com um monte de mulher que vive atrás dele? Fala sério, né? Então, quem convive com artistas assim, em sua grande maioria, tem que conviver com a traição também. Porque esse povo vive pulando a cerca e fingindo que são santos, né? Pois é. Deixem aí nos comentários. Eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Até já. Tchau. Tchau.